...discursão, votação e aprovação dos pareceres da Comissão do Estatuto sobre emendas apresentadas pelos senhores conselheiros aos artigos do Estatuto Federal. Ressaltar alguns pontos de como a gente chegou e como a gente trabalhou para chegar até aqui. Todas as sugestões foram analisadas, todas as sugestões foram discutidas e todas as sugestões têm o seu parecer. Esses 22 conjuntos de emendas ou de sugestões surtiram um número de 196 emendas, das quais muitas são repetidas. Um slide onde está a redação, como passa a ser a redação do Estatuto, tem números que tiveram o parecer de forma de força. A definição do Instituto Baixadas do Peixe como entidades independentes e autônomas, sem qualquer vínculo com o clube. Eu entendo que nós estamos realizando um trabalho tão bonito do Estatuto, eu acho que a sessão do conselho precisa também ser pautada só para conselheiro. Ponto de vista meu, quero deixar registrado. E me estranha, o companheiro está filmando a sessão, nem conselheiro é. Quer dizer, eu acho que não sei porquê. Então gostaria que o senhor perguntasse ao companheiro que está filmando a sessão, por que ele está filmando e se nem conselheiro é. Pois não, porque eu estou acatando a sua observação. Sim, a sessão é pública. Por gentileza, quem está filmando, identifique-se, por favor. A sessão é pública. Eu vou consultar o plenário, se pode ser feita. Porque o inciso 1 fala especificamente, olha, eu vou ler o texto todo. Não permitir a presença de pessoas que sejam no conselho deliberativo ou não autorizadas pelo Estatuto a assistir as reuniões do conselho deliberativo, bem como sejam estas. Irradiadas, filmadas ou televisionadas, salvo mediante a autorização do plenário. Que é o que o conselheiro Rubens Marino alegou. Salvo aprovados pelo plenário. Então eu vou submeter ao plenário. Se o plenário concorda que o associado possa fotografar e filmar a sessão. Eu vou colocar em votação. Está em discussão a propositura de permitir a filmagem e fotos da sessão. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Contrários. Pois não? Contrários. Se ele não estiver, se estiver fazendo... Estamos em regime de votação. Para os, para fazer algum trabalho. Ele está errado. Mas se o votamento não estiver, ele pode estudar a filmagem. Pois não. Estamos em regime de votação. Os que estiverem de acordo, que o associado já identificado e membros da imprensa presente possam fotografar, filmar a sessão, permaneçam como estão. Contrários. Contrários. Constando em atos contrários. Identifiquem-se os contrários. Conselheiro Rubens Marino. Valdir. Rodrigues. Pedro Pérez. Não, ela está marcando. Você está pegando? Ok. Bom. Adilson Noura. Wagner Lombardi. Wagner Lombardi. Vitor Alho. Mery. Marcos Tadá. Era um pouquinho. Era um pouquinho, gente. Agora tem muita gente já. A mesa confessa que, na votação, apenas meia dúzia de conselheiros levantaram a mão. Agora o número aumentou. Então, por gentileza, é um detalhe que está atravancando a sequência dos trabalhos. Eu vou colocar definitivamente o paradeiro colocando em votação a questão. A questão está votada, por ampla maioria, está permitido ao associado e a outros membros da imprensa presente a fotografarem e irradiarem. O primeiro secretário, José Miguel, está tomando nota dos votos contrários a essa decisão. Eu vou dar sequência à sessão.